Música Tá aí, colei a fita crepe Para que Tá vendo o negócio melhor? Colei a fita crepe para que não Que não ranque Com o delapamento quando a gente for tirar o delapamento Então agora Vou cortar um pedaço aqui Beleza, cortei Ficou gigante, vamos Beleza, a gente vai cortando depois Bora lá, minha gente Esse aqui, eu penso que eu vou ter muito trabalho Para estar envelopando ele, porque como eu sou Iniciante, né, nunca tinha feito isso na minha vida Estou fazendo pela primeira vez no envelopeamento Então eu não sei se eu vou conseguir fazer essa peça com tanta curva Ficar muito boa Mas eu minha intenção é que ela fique perfeita Bora lá, gente, porque eu não sou para fazer coisa não feita, não Então Sim, bora lá Eu quero que vocês vejam que A gente consegue fazer, gente O que a gente quer, a gente consegue fazer, realizar A gente não precisa ter medo de nada, né Então, como vocês já sabem, a gente começa aqui nas partes mais retas Estica Assim A gente vai colocando assim retinho Tchau 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 Meu Deus, meu Deus. Não sei se tem que eu formar pra 10 mais. Aí. Assim. Assim, vai ficar falando. Assim, ó. Assim, ó. Que linda! Fala pra vocês, velho. Fala pra vocês. Aqui a gente faz mostra. A gente mostra. Entendeu, Maté? A gente faz de novo. Bora lá, a gente bora. Esticar esse é do lado. Aí, gente. Me fala aí. Deixa aí nos comentários. Se pra uma pessoa que nunca fez um envelopamento na vida, você tá ficando ruim, você tá ficando bom. Fala aí pra nós. Tá? Aí a outra peça tá aqui prontinha, ó. A outra já fiz, ó. Eu mostrei pra vocês aí no primeiro vídeo aí. Tá? Ou foi no segundo vídeo, não sei. Aí a peça. Agora, vamos ver essa outra aqui que tem uma única curva. Vai ficar boa igual aquela, né? Tá aí, tá aí. Esperando só um pouco, ó. Quem tem Deus, não tem medo, né? E aí, tá aí. E aí, tá aí. Olha aí, minha gente, ó. Como que não fica lindo? Até a terra da mamãe, olha aí, gente, pra você ver. Coisa linda, ó. Olha. O que que é isso? Ó, só ajeitar agora. Olha só a perfeição dessa aqui, né? Fala sério. Fala sério pra quem é iniciante. Tá bom, não? Deixa aí nos comentários, gente. Olha aí. Espero que nunca fez esse envelopamento. Se tá bom, se não tá. Falei que no segundo que eu fosse fazer. Já ia ser bem melhor. Segundo os contatos, não. Escolhendo que eu tô tirando na frente de vocês. E aí, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E aí Ó, o acabamento, tá? Ó, o acabamento. A parte que eu achava meio difícil, agora vem essa aqui. Nossa, só Deus, vai me ajudar. Já tem que chegar lá. Aleluia. Aleluia. Como tem cujo. Aleluia. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois vou dar cabalhenta aqui embaixo. Gente, mas tá ficando lindo demais. Meu escape chegou. Vou fazer um box dele. Escaparamento escortivo da FZ25. Ai, gente, vai ser muito bom. Perfeito, gente. Que isso, gente. Olha aí. Só... Bom, agora eu vou para a parte mais do leio. Esses dois partes faltam duas partes. Vamos lá. Vou lá, então. Escaparo. Escaparo. É... Nossa Nossa Wow Wow Nossa Curinha Louca Será que é possível? Meu Deus do céu Ah por isso que o plástico está no fim Me atrapalhou Estava puxando dois plásticos Por isso que estava muito doido Nossa Senhora Nossa Senhora Todo aquele plástico que ficou grudado aqui Deu um problema aqui ó Não sei se compensa mexer Vou colocar aqui Vou ver se dá para aproveitar Se não der para a outra película Eu faço de novo Porque eu estava puxando o plástico de baixo Só da outra ponta de cá Estava puxando aqui ó Nossa estava muito estranho Mas agora eu vou fazer de novo aqui Vou puxar de novo aqui Puxa Que corocinho espaço Eu devia ter feito essa curva primeiro De tudo Porque eu estou vendo Na outra peça Eu vou começar primeiro Por essa curva Isso vai dar para aproveitar Não dá e não deu Embaixo deu A gente está com o buraco maior Aí Beleza Eu vou colocar aqui E aí A gente está com o bueno Bой A gente está com o bueno Não aconteceu Você está com o bueno E aí já tá doido, agora é só tirar essas ruguinhas aqui não trabalhado neles tirar elas daqui ali agora é só tirar as ruguinhas que ainda tem ali já consegui fazer a curva sinistra quase que eu perdi o serviço aqui porque eu fiz essa curva por último quem for fazer, faz essa curva primeiro, gente começa fazendo essa curva aqui, ó depois faz essa parte mais fácil a próxima eu vou começar por aqui se der problema, você não trabalhou nela toda ainda é bem mais fácil eu quase que eu pedi ela aqui porque grudou uma ponta daqui, ó a ponta da grande grudou aqui eu fiquei puxando dois plásticos e ele trabalhou tudo mas ainda deu pra aproveitar fica ligeira aí, gente fica a dica bora lá agora fazer uma parte aqui que não é tão difícil a gente vai dar toda a função e aí e aí e aí e aí Aqui é onde vai encaixar Parece que não precisa É onde vai encaixar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí, gente, a peça da FZ25 terminada, prontinha. Gente, se inscreve aí, deixa aquele like. Fiquem com Deus e até a próxima.